Ata da última sessão. Ata da centésima sexta sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 9 de novembro de 2017. Foi a presidência dos deputados Silvio Drevke e Maurício Studlach. Secretarias, deputados Kennedy Nunes e Maurício Studlach. Às 9 horas do dia 9 de novembro do ano de 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Maurício Studlach, quarto secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, na sequência, foram aprovadas sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. No momento seguinte, foi dado conhecimento ao plenário do ato da mesa 0056 DLD 2017, a qual convoca o cidadão Carlos Fernando Coruja Agostini, segundo suplente da coligação PSD-DEM-PMDB-PRB, para ocupar a cadeira de deputado nesse poder, em decorrência da renúncia do senhor deputado José Neyascari, indicado para ocupar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Logo após, o senhor presidente deu ciência ao ato da mesa 0057 DLD 2017, que convoca o cidadão Roberto Luiz Salum, sexto suplente da coligação PSD-DEM-PMDB-PRB, para ocupar a cadeira do deputado nesse poder, em decorrência do afastamento do deputado Moacir Sopelsa, para ocupar o cargo de secretário de Estado da Agricultura e da Pesca. Ato contínuo. O senhor presidente adentrou no horário de breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Maurício Estudilac e João Amin, em grandes expedientes nesse horário destinados aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Roberto Salum, PRB, Milton Hobbes, PSD e Dirceu Dresch, PT. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Finanças e Tributação apresentou parecer favorável ao ofício 0243 de 2017. Foram aprovadas moções número 0254 e 0258 de 2017, bem como o requerimento número 1038 de 2017. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos 1037 e 1039 de 2017 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 0781 e 0782 de 2017. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Darcy de Matos, com eficiência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que o senhor Gerson Jonathan Pinheiro fizesse uso da palavra para falar acerca dos trabalhos do Conselho Nacional da Juventude para o próximo biene. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e comunicou o próximo horário, explicações pessoais. Fez uso da tribuna o senhor deputado César Valduga. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira, às 9 horas, para constar, eu, segundo a secretária, eu avrei presente a ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado, disse a Arden Scheid. Em discussão, a ata acaba de ser lida, não havendo o que quer discutir, em votação, quem estiver de acordo permaneça como está. Aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar. O deputado César Valduga, por até 10 minutos. Lembrando ainda a todos os deputados e deputadas, que hoje, na sessão da tarde, às 16 horas, nós vamos deliberar os projetos que já haviam sido comunicados para todos os parlamentares, que é o projeto de lei 349 e o 350. Trata-se da renegociação da dívida do Estado com a União e também do Estado com o BNDES. Portanto, fica o comunicado para que possamos dar quórum no dia de hoje para deliberar essas duas matérias. Agora sim, com a palavra, o deputado César Valduga. Cumprimentar a Vossa Excelência. Gostaria de cumprimentar aos pares desta Casa, senhores deputados, deputadas, em especial quem nos acompanha via TVA e também rádio digital. Sr. Presidente, na tarde de ontem, nós, nesta Casa, realizamos uma importante audiência pública qual tratamos sobre o tema da importância dos serviços públicos e também dos bancos públicos no Estado de Santa Catarina. Onde é que tivemos a presença de diversos sindicatos dos bancários do Estado de Santa Catarina, como também as nossas federações, representantes de movimentos sociais, representantes da CTB e também outras entidades e frentes sindicais, qual fez parte da mesa o presidente do Conselho da Federação Nacional dos Empregados da Caixa Econômica Federal, Laércio Silva. Também tivemos a presença do presidente da Seccional de Santa Catarina, APRO-BRDE, Zulmar Aldo Faustino. Também com a presença do diretor executivo da Confederação dos Trabalhadores do ramo financeiro, a CONTRAF, Mauro Salles Machado. Também fazendo parte da mesa do Sindicato dos Bancários do Rio do Sul, Mário Sérgio Vicente, que representou no ato a Federação dos Bancários de Santa Catarina, João Barbosa. Também o assessor de desenvolvimento de negócios, Juliano Weber, representando o presidente do Badesc. Com a presença também do senhor coordenador da Secretaria-Geral da Federação dos Trabalhadores e Empresas de Crédito de Santa Catarina, Jacir Zimmermann, do Supervisor Técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Diese, José Álvaro de Lima Cardoso, e também do Superintendente da Caixa Econômica Federal, Ronei Grannmann. Portanto, essa audiência pública, senhor presidente, para debater a importância dos bancos públicos, mas também dos serviços públicos do Estado de Santa Catarina. Até porque está no hall de privatização alguns bancos públicos, a exemplo do Banco do Brasil, deputado Sareta, a Caixa Econômica Federal, e nós entendemos, senhor presidente, que são bancos estratégicos, são bancos de fomento e que fomentam o desenvolvimento econômico do país e do nosso Estado de Santa Catarina. O papel importante que desenvolve a Caixa Econômica Federal, deputado Ismael, o papel importante que desenvolve o Banco do Brasil, como na questão da agricultura, Caixa Econômica Federal, onde quem realiza o sonho de milhares de brasileiros, que é a casa própria, a habitação, como também o saneamento básico. Mais do que isso, trata-se de debater políticas sobre a soberania nacional. É algo que segue muito além da questão territorial de segurança de fronteiras. Um conjunto de investimentos na ciência, tecnologia e inovação, na soberania e no posicionamento estratégico do Estado à frente do sistema elétrico nacional, mas, sobretudo, que o Brasil, seu governo está à frente das decisões que regem a economia do país. Quero, neste caso, senhor presidente, registrar nossa grande preocupação com os movimentos que pretendem viabilizar a privatização dos bancos públicos, como a nossa Caixa Econômica, como o nosso Banco do Brasil, como o Banrisul, como outras estatais brasileiras. Para a Vossa Excelência ter uma ideia, só no primeiro semestre desse ano, de 2017, a Caixa Econômica teve um lucro de R$ 4 bilhões, deputado Ismael. Um aumento de 104% em relação ao semestre anterior. No Brasil, banco não dá prejuízo. Não vejo motivo do governo Temer querer privatizar a Caixa ou dissolver a pujança do Banco do Brasil ou outros bancos estatais. A grande questão é que, por ser público, a Caixa Econômica desenvolve ação social muito importante, para milhões de brasileiros, ou seja, para poder estudar o FIES, o financiamento, para fazer investimentos em pequenos negócios. E é atacar bancos que são reguladores do mercado financeiro. Olha a importância. E que, muitas vezes, precisamos nos dar conta, sair da dormência e nos ater ao que vem acontecendo no país. Eu, como bancário, que tenho indicado anos de minha vida também aos movimentos sociais, comunitários, sindical, como o Sindicato dos Bancários e como bancário, entendo que, sobre a ótica da soberania nacional, são bancos estratégicos, deputado Marcondes, como também as nossas hidroelétricas, como também a nossa Eletrobras, como os meios de comunicação, como o petróleo. Para nós termos uma ideia, nos Estados Unidos, a reserva do petróleo, 27% é do Exército, é das Forças Armadas, que está sob controle. 27% e os outros 73% é o governo federal, 100% nacional. E nós estamos na contramão numa política reversa, onde que se pretende entregar o patrimônio nacional? a especulação financeira privada ou as empresas multinacionais? E aí eu pergunto, aonde que fica a nossa soberania? Vamos começar a ser comandado pelas forças externas ou pelas forças ocultas? Nós não podemos nos deixar levar aos interesses de meia dúzia nesse país. E que, por muitas vezes, aqui, tragam esse debate, sentinela e essa preocupação sobre a questão da soberania nacional, olhando sobre a ótica também dos bancos, como o Banco do Brasil e como Caixa Econômica Federal, que são estratégicos para financiar a nossa economia, para financiar o desenvolvimento econômico do nosso país, para fazer o social e que regula também o mercado financeiro. Agora, quero fazer uma pergunta aqui para todos nós. Será que vai lá um banco privado, deputado Ismael, lá, num município onde que talvez não tenha aquela viabilidade econômica, como é que fica a questão social? Lá, no município dentro de rios, por exemplo, como é que ficam os aposentados, nosso presidente e deputado Silvio, o comércio local, a agricultura, como é que fica caso lá nós não tenhamos o Banco do Brasil ou a própria Caixa Econômica Federal? E até a preocupação que muitas agências bancárias estão fechando no país. E que lá está entrando, claro, o sistema financeiro privado. Então, nós não podemos concordar que o sucateamento para justificar a privatização seja o mais importante, a exemplo de outras estatais do nosso país. E esse filme a gente já conhece lá no passado, lá muito atrás, já vivemos essa realidade e nós tiramos como encaminhamento de nós realizarmos, e aí eu gostaria de contar com todos os deputados, deputados do Mel, que possamos dialogar com os bancários, mas também com a sociedade, com a sociedade, com as entidades do Estado de Santa Catarina, para que possamos fazer audiências públicas, levar ao conhecimento a que ponto nós estamos chegando de quererem privatizar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Seriam essas palavras, senhor presidente, o nosso muito obrigado. Obrigado, deputado César Valduga. Na sequência, inscrito para falar, deputado Antônio Aguiar. Na sequência, vamos entrar ao horário dos partidos. O primeiro partido pertence ao PSD. Deputado Ismael dos Santos, por até oito minutos. Vossa Excelência poderá fazer o uso de acordo com o seu desejo de expressar-se nesta manhã de 14 de novembro. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada. Eu quero aproveitar esta manhã para agradecer ao governador Raimundo Colombo pela presença ontem na cidade de Blumenau, quando tivemos a oportunidade de fazer uma prestação de contas do nosso mandato e também o senhor governador fez uma prestação de contas do seu mandato, em especial dos investimentos na região do Vale do Itajaí. É necessário ratificar a preocupação do governo Raimundo Colombo com todas as regiões de Santa Catarina. e a gente fica satisfeito quando o governante vai à região e pode efetivamente mostrar números e realizações do seu mandato. E ontem, com mais de 300 líderes comunitários na cidade de Blumenau, no clube de cassetírio blumenauense, tivemos a satisfação de acompanhar ao longo desses sete anos todos os investimentos que foram feitos na região do Vale do Itajaí. Desde projetos macro, como o da contenção de cheias, a barragem de Ituporanga, de José Boatê, de Itaió, que tem dado uma segurança não só no que diz respeito à preservação de vidas, mas também do patrimônio, cerca de um bilhão de reais, na parceria com o governo federal, 500 milhões do governo estadual, 500 milhões do governo federal, talvez a maior obra em Santa Catarina e que está em fase de conclusão com apenas alguns detalhes, mas que já demonstrou a sua eficiência, como também obras pontuais que eu cito aqui, o complexo do Baden-Furdo, o complexo penitenciário em Blumenau, investimentos também na área social, em especial no que diz respeito ao programa Reviver, que nós destacamos muito na noite de ontem, nesses três anos e meio, foram mais de 15 mil acolhidos, por tudo isso nós queremos aplaudir a ação do governador, em especial a sua disposição em estar presente junto à sociedade, expondo esses números e debatendo futuros projetos para a região do Vale do Itajaí e por toda a Santa Catarina. nós queremos agradecer toda a assessoria do governador pela forma como foi feita essa exposição, de maneira muito transparente, muito pontual e ratificar aqui o nosso compromisso no cumprimento do nosso mandato também como deputado estadual. Dizer, senhor presidente, da nossa satisfação também em poder estar presente neste final de semana na cidade de Tubarão, quando ali fomos prestigiar a posse do novo líder da Assembleia de Deus naquela cidade, meu amigo José de Bem, agradecendo também os trabalhos do reverendo Wilson Zimmermann, que por 18 anos labutou naquela paróquia, naquele tempo, da Assembleia de Deus em Tubarão e agora fez uma permuta com o município de Uruçangue e nós estivemos ali prestigiando e também representando esta casa legislativa neste momento histórico solene na cidade de Tubarão. Seria essa a nossa intervenção, senhor presidente, apenas para registrar mais uma vez nossa gratidão ao governo do estado pela presença no município de Bumenau na noite de ontem. Obrigado. Obrigado, deputado Ismael dos Santos. Na sequência, o Partido dos Trabalhadores, na sequência, o PDT, o PSDB, o Bloco Progressista, PR e PSB, o PMDB, o PRB. Não havendo mais quem queira participar no horário dos partidos políticos, nós vamos suspender a sessão para que o senhor Alzomir Rossari, representante de comunicação do Sindicato dos Bancários da região de Chapecó, de Chapecó e região, possa manifestar. Está suspensa a sessão. Senhora Alzomir, Rossari, representante de comunicação do Sindicato dos Bancários de Chapecó e região, o senhor tem a palavra por até 10 minutos. Bom dia, bom dia, senhores deputados. Nós estamos nesta manhã, por iniciativa do deputado Valduga, uma homenagem aos 35 anos do Sindicato dos Bancários. O Sindicato dos Bancários completou 35 anos de história, união e conquistas. A categoria começou a se organizar na região oeste em 1957, quando foi criado o Sindicato dos Bancários do Oeste Catarinense, com sede em Joaçaba. Com o passar dos anos, Chapecó despontou como o principal centro urbano do oeste e no início da década de 80, algumas centenas de bancários já trabalhavam na cidade. Com a presença da categoria crescendo, em 81, os bancários organizaram a associação e, a partir de 1983, a associação se tornou em sindicato. Em dezembro de 83, já com 311 sócios, o sindicato organizou sua primeira eleição direta para a composição da diretoria. Alguns dos fatos mais marcantes nesta mais de três décadas de história da entidade confundem-se com a história do país, com as lutas pela democracia, com a inclusão social e pela ampliação dos direitos da classe trabalhadora. Enquanto as paredes dos sindicatos começavam a ser erguidas, grandes paralisações nacionais estouravam pelo país e, em Chapecó, a categoria também fortalecia sua organização para fazer frente nos movimentos por direitos. As greves nacionais da categoria bancária de 85, 86 e 87 impulsionaram o movimento sindical no país e na cidade. Os sindicatos dos bancários consolidaram sua posição de luta pelos trabalhadores e pela democracia plena. O embate também foi forte para evitar perdas com os sucessivos planos econômicos que entraram em vigor após a derrubada a ditadura militar em 85. Na década de 90, os bancários sofreram com o aumento das demissões e o acelerado processo de terceirização, com a implantação de políticas neoliberais, de privatizações, de arrojo salarial e de precarização das relações trabalhistas. A atual situação sindical precisou articular estratégias de resistência para manter direitos e garantir a permanência das empresas públicas brasileiras. Nos anos 2000, entramos numa nova fase. Foi o período das retomadas das greves da categoria com a conquista de aumento real de salários e benefícios. O país viveu também um momento de fortalecimento dos bancos públicos e de aumento do número de bancários. Ao percorrer todos esses anos, nos orgulhamos em afirmar que herdamos uma longa e bela história de resistência. Hoje, somos mais de mil bancários da base dos sindicatos bancários de Chapecó e região e, nesses 35 anos, agradecemos a todos aqueles que se dedicaram e ainda se dedicam com determinação e engajamento pela classe trabalhadora. Agora, vamos assistir um documentário sobre a história do sindicato dos bancários de Chapecó e região. Foram 35 anos onde se consolidou toda uma luta, um trabalho e a própria estrutura da entidade sindical. Como hoje nós temos dirigentes novos com menos de 30 anos à frente da entidade e isso, ao mesmo tempo, coloca para essa categoria um desafio muito grande porque a realidade que vivíamos há 35 anos atrás é muito diferente da realidade de hoje. Era o período dos anos 80, era o período da saída da ditadura militar, ficou mais de 20 anos praticamente sem greves e sem movimentos na categoria bancária por causa da repressão e quando surge, ressurge o movimento sindical bancário no início dos anos 80, ele ressurge com muita força. havia toda uma liberdade e vontade de lutar reprimida, então, o primeiro, eu lembro da primeira grande greve nacional dos bancários que foi em 85, ali, então, foi uma coisa assim bem massificada, grande, altíssima participação e foi um período muito importante, inclusive, para a retomada do movimento bancário e que se, essa retomada, ela deu força a toda uma nova geração de dirigentes e que deu força para a retomada do movimento único nacional. E em 84, é que daí se criou o sindicato de Chapecó. O sindicato, ele tem se firmado há muito tempo já como uma casa de democracia aqui em Chapecó, não só por causa da nossa solidariedade com os movimentos, não só por causa da presença desse espaço físico que está sempre à disposição dos movimentos populares, mas também porque a gente é muito afirmativo na hora de defender os trabalhadores como um todo, não só a questão da categoria bancária, a gente defende os trabalhadores como classe. É a casa do trabalhador, é onde se exerce a democracia, é onde se discutem as relações de trabalho, é onde se discutem a questão salarial, é onde se discutem as condições de trabalho. Eu acho que ter um sindicato presente, perto, sem dúvida nenhuma, é importante porque você tem em quem se inspirar, se apoiar e buscar ajuda, você tem uma espécie de mentor intelectual, mentor ideológico e uma representatividade sem dúvida importante. A gente sempre fala que o sindicato é uma esfera intermediária entre o trabalhador e o empregador, uma esfera institucional para que você possa resolver conflitos sem ter que buscar justiça em todas as vezes que necessitar. Posteriormente, o sindicato passou a ser referência não apenas para a categoria bancária, passou a ser referência para outras categorias que vieram também buscar no sindicato dos bancários apoio, buscar no sindicato dos bancários orientação no sentido de fazer suas lutas. Nesses 35 anos foram vários os momentos marcantes. eu acho que a primeira grande greve foi um aprendizado muito grande então as assembleias a hora de você reunir toda a categoria e fazer esse debate é muito marcante. Bom, eu acho que foram as greves com certeza porque é um momento de luta, de disputa é um momento difícil então acaba sendo mais marcante você nunca esquece de uma greve. Eu acho que a minha primeira greve que eu participei em 2011 foi marcante porque eu vinha de uma outra categoria profissional então não estava habituado a greves e foi muito importante eu lembro que eu me empolguei muito que foi muito construtivo participar de assembleias participar dos piquetes todo esse momento a greve ele é muito construtivo em termos de politização de aprendizagem de aprendizado foi muito importante. 35 anos é só um primeiro passo na nossa visão eu creio que a nossa entidade ela surgiu do desmembramento do sindicato já do interior e agora no momento que nós estamos vivendo que é um momento de ataque ao movimento sindical um momento de ataque ao movimento trabalhista aos próprios trabalhadores esses 35 anos é o primeiro passo de uma luta que ainda vai se estender por muitos anos comemorar 35 anos é comemorar toda uma história é comemorar os anos 80 com o ano da retomada das lutas da criação do sindicato ver aqueles movimentos extremamente massivos é comemorar a resistência dos anos 90 contra o neoliberalismo contra as privatizações contra a retirada de direitos que graças essa resistência a gente manteve o Banco do Brasil a gente manteve a Caixa Econômica certo dos anos dois é comemorar os anos 2000 com a retomada das lutas da categoria bancária com os aumentos reais de salário que conquistamos com os direitos que retomamos certo e também esses 35 anos a gente conclui esses 35 anos justamente no momento mais delicado eu diria da história do sindicalismo recente brasileiro com essa reforma trabalhista anti-sindical anti-trabalhador e que o desafio se redobra agora no sentido de reafirmar a necessidade de ter o sindicato do sindicato sobreviverem e o sindicato dos bancários por terem mais de 95% sindicalizados junto ao sindicato nós temos certeza que enfrentaremos dificuldades mas sobreviveremos sim e vamos dar uma resposta à altura vamos resistir e vamos dar uma resposta à altura a todos que pensam que o direito que querem destruir todos os direitos dos trabalhadores a história do sindicalismo de Chapecó é a história do sindicalismo combativo que quer manter direitos e que quer fazer com que a vida do trabalhador seja uma vida digna e que os direitos eles são sagrados eles não podem ser tirados não podem ser reduzidos daos amigas pode permanecer na tribuna a princípio obrigado pela ordem deputado cumprimentar vossa excelência quero cumprimentar em especial também ao Zumi Rossari incansável ao Zumi Rossari resumir em poucos minutos ao Zumi a gente sabe que não é fácil 35 anos de muitas lutas mais lutas né e também muitas vitórias vitórias essas construídas por muitas mãos muitos trabalhadores muitos bancários e que bom que como tu colocou aqui o sindicato dos bancários de Chapecó nesses 35 anos outros sindicatos vieram buscar ajuda para fortalecer também as demais categorias os bancários não é uma categoria corporativa que só pensa no bancário mas é bom se falar aqui senhor presidente que os bancários pensam na coletividade dos demais trabalhadores do Brasil nos demais trabalhadores do estado de Santa Catarina e sempre resistindo muitas conquistas tivemos né sobre a questão do vale alimentação né da participação nos lucros a redução da carga horária também que com o tempo se conseguiu e tantas outras conquistas que nós tivemos e tantas que tem que se buscar com relação principalmente a questão da equiparação salarial as condições de trabalho que são mais bancário menos filas um clamor da sociedade brasileira um clamor da sociedade catarinense que pede mais bancários até porque os bancos são os que dão mais lucro a gente não viu nenhum banco dizer ó deu prejuízo é difícil ver um banco lá que quebrou ou quando quebra muitas vezes deputado que bom nosso secretário aqui da assistência social seja bem-vindo a essa casa deputado ministro estava lá muitas vezes o próprio banco central socorrendo agora o bancário que é a essência que é a essência do trabalho e que luta para prestar bons serviços da sociedade serviço público de qualidade e essa luta que faz com que sem dúvida nenhuma o sindicato dos bancários nesses 35 anos somam-se as demais forças do nosso estado de Santa Catarina como vocês um grande timoneiro Léo Scandolara o Luiz Coan agora que vem um jovem que é o presidente dos sindicatos bancários e que deveremos sem dúvida nenhuma resistir ao retrocesso a retirada de direito a redução das agências bancárias do nosso país então estão aí os desafios pela frente saudar parabenizar a toda a categoria todos aqueles que de uma forma ou de outra fizeram desses 35 anos muitas vitórias muitas lutas muitas conquistas e muitas lutas que virão daqui para frente parabéns obrigado de ter atendido o nosso convite de vir aqui para que pudéssemos comemorar os 35 anos de sindicato dos bancários de Chapecó mas também de toda a região representando todos os bancários os filiados enfim que fazem do sindicato essa história e sindicato que é uma referência nacional e que também é uma referência para os demais sindicatos que sempre se espelharam na luta dos colegas bancários dos sindicatos bancários Chapecó nosso grande abraço e obrigado pela sua presença nessa casa obrigado presidente obrigado deputado Valduca obrigado deputado senador Valduca obrigado pela participação aqui do Alzumi e tendo em vista o horário regimental esta sessão será suspensa até às 11 horas para o início da ordem do dia está suspensa a presença sessão a presença a presença a presença a presença a presença a presença a presença